Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre a lixadeira Rota Orbital, modelo DWE6421, da DeWalt. Essa lixadeira trabalha com movimentos de oscilação e rotação ao mesmo tempo, portanto tem um resultado excelente nos acabamentos, mas também pode ser usada para pequenos desbastes. São 280 watts de potência e ela pesa cerca de 1,5 kg. A base autoaderente permite que você troque as lixas rapidamente e ela utiliza discos de lixa de 125mm. Para adquirir essa ferramenta, você encontra o link aqui na descrição. E se você tem alguma dúvida sobre qual escolher, eu vou deixar aqui no card um vídeo completo sobre lixadeiras. Acesse o nosso site e confira as melhores condições de compra. E eu fico por aqui com mais este vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que rola por aqui. Eu te vejo já já. Tchau!